Semana Jurídica traz nomes de destaques a Guarulhos. 87 municípios da região metropolitana de São Paulo participam da 16ª oficina do MEC realizada em Guarulhos. E ainda, o Hospital Veterinário da Universidade Guarulhos recebe um dos mais velhos pacientes do reino animal. E mais, oficinas culturais marcam a semana de recepção aos calouros. Ao programa de melhorias do ensino médio em São Paulo. Em solenidade comemorativa aos 35 anos da Universidade Guarulhos, realizada em agosto último, os Correios prestaram uma homenagem à instituição com o lançamento de um selo e carimbo alusivo à data. A história da Universidade Guarulhos foi contada com entusiasmo para uma plateia de mais de 500 pessoas na semana em que se comemorou os 35 anos de vida da instituição. O chanceler Antônio Veronese e o reitor Valmor Bolan dividiram com os convidados a trajetória da UNG. Como resposta, a plateia aplaudiu. No entanto, enganou-se quem pensou que as homenagens para a Universidade, que hoje tem mais de 18 mil alunos, pararia por aí. O presente principal ainda estaria por vir. A entrega de um selo e um carimbo postal, comemorativo aos 35 anos de serviços educacionais prestados à sociedade brasileira. O selo e o carimbo que levam o nome da Universidade, foi oferecido pelos Correios, entregue pelo representante da instituição, Antônio Carlos de Oliveira. O chanceler Antônio Veronese, que fez um discurso emocionado e foi muito aplaudido, não esqueceu de recordar dos velhos amigos e fez questão de agradecer todos que colaboraram para o crescimento da UNG. Olhar o rosto de cada um e dizer muito obrigado, parabéns a todos vocês, que Deus nos ilumine para prosseguir. Um beijo carinho a todos vocês e muito obrigado, ao mais humilde, ao mais importante funcionário desta casa. Muito obrigado. Não só os candidatos saíram felizes com os resultados obtidos no vestibular da UNG. Desta vez, pais, familiares e amigos participaram de uma confraternização proporcionada pela instituição, com o objetivo de promover uma maior integração entre todos. Mais uma vez, a Universidade Guarulhos saiu na frente. Desta vez, inovou na realização do vestibular. Durante o processo seletivo de julho, a instituição ofereceu a mais de 400 pais, familiares e amigos dos candidatos uma calorosa recepção, com direito a café da manhã e a exibição de filmes. A iniciativa faz parte da nova gestão administrativa da UNG, que quer aproximar ainda mais da instituição os familiares dos candidatos e os futuros alunos. O reitor Valmor Bolan foi quem deu as boas-vindas aos convidados no Campo de Guarulhos. Segundo o presidente da Comissão do Vestibular, professor José Sanches, o número de candidatos que participaram do processo seletivo de julho foi bastante significativo, e o número de ausentes, um dos menores. A minha expectativa foi grande e atingimos o que a gente estava esperando realmente. Calouros dos quatro campos da Universidade de Guarulhos foram recepcionados com festa na volta às aulas. A semana de recepção foi marcada com a apresentação do corpo docente e administrativo. Além disso, os calouros puderam conhecer todas as instalações da universidade e ainda participaram de oficinas culturais onde puderam revelar seu talento. O início das aulas para muitos calouros é sinônimo de trotes, castigos e brincadeiras de mau gosto. Pensando em reverter essa imagem, a Universidade de Guarulhos ofereceu aos seus calouros uma série de atividades que, além de orientar sobre o funcionamento da universidade, proporcionou a integração entre eles. No dia 1º de agosto, a Universidade de Guarulhos abriu suas portas para uma intensa semana de apresentações e atividades aos calouros, que puderam conhecer melhor a universidade e seus departamentos. Eu gostei, foi bastante interessante, quebrou o gelo entre alunos e funcionários, principalmente a parte administrativa, foi bom conhecer os professores também. Os estudantes assistiram a um depoimento de ex-alunos que contaram suas experiências na universidade e no mercado de trabalho para que se sintam mais seguros e confiantes de si mesmos. Além disso, os calouros participaram de diversas atividades, como caça ao tesouro e oficinas de artes, onde puderam explorar sua criatividade e mostrar suas habilidades. O ponto mais positivo dessa semana de atividades foi a possibilidade de desenvolver a integração entre alunos de diferentes áreas, a relação de amizade por meio de diálogos e brincadeiras, como forma de aproximação entre eles e a universidade. Nossa, eu achei muito legal, foi um momento de entrosamento mesmo, de conhecer a universidade. Eu fiquei super feliz, eu acho que deu para a gente se conhecer. Prefeitos, secretários e gestores de educação participaram da 15ª oficina do MEC, realizada na Universidade Guarulhos. O principal objetivo do evento, que reuniu 87 municípios das regiões metropolitanas e Baixadas Santista, foi aproximá-los dos programas educacionais do governo federal. Segundo o secretário adjunto do MEC, Ronaldo Teixeira, o governo tem um compromisso com a educação e continuidade do trabalho desenvolvido até agora pelo MEC. As oficinas do Ministério da Educação e Cultura já aconteceram no Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A Universidade Guarulhos foi palco da 15ª oficina do MEC, Educação e Desenvolvimento Regional, realizada pelo Ministério da Educação, com o objetivo de aproximar os municípios das políticas educacionais da União. Mais de 150 pessoas entre prefeitos, secretários e gestores de educação participaram do encontro em Guarulhos. Desde abril na estrada, essa oficina é uma realização importante para garantir o acesso dos municípios aos programas educacionais do governo federal. Estados como Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro receberam de forma experimental a oficina do MEC, que foram realizadas com o apoio da União Nacional dos Municípios e das Secretarias Estaduais de Educação. Realizada no auditório da UNG, a apresentação da oficina foi feita pelo secretário executivo adjunto do MEC, Ronaldo Teixeira. O desafio do ministro Fernando, é claro, é ainda maior para dar sequência a inúmeros programas, inúmeros projetos que foram apresentados à nação, acolhidos através de um amplo debate com o dívico, com o sede, com os secretários estaduais, com os secretários municipais, e isso tem resultados. E agora nós precisamos colhê-los, sobretudo, aqui nesse ponto. Entre os temas discutidos nas diversas oficinas estava o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, a importância da distribuição de livros didáticos, oferecimento de transporte escolar, além do EJA, Educação de Jovens e Adultos. E no próximo bloco, Semana Jurídica da UNG. A Semana Jurídica da Universidade Guarulhos, realizada no Campo Centro, recebeu inúmeras figuras do cenário jurídico. O evento teve a finalidade de promover o intercâmbio entre alunos, professores, profissionais da área, abordando temas como a carreira jurídica e policial, reforma do judiciário, transexualismo, criminalidade e sua prevenção. Quem também marcou presença foi o advogado e criminalista doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que falou de criminalidade e prevenção. Estamos perdendo a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Estamos dando à mídia um crédito que a mídia não pode ter, porque a mídia é constituída por homens, homens como nós, valíveis. E o crédito que damos à mídia é o crédito da verdade assiomática. Com a palavra, o reitor. Senhores telespectadores, senhoras telespectadoras, é com grande satisfação que na condição de reitor da Universidade de Guarulhos, da nossa querida UNG, que completa nesse ano 35 anos de serviço à comunidade local e regional por ocasião desta abertura do jornal ONG da TV Guarulhos. Nossa parceira a partir deste momento, sobretudo na área do jornalismo televisivo. Agradecemos aos diretores dos cursos, professor Edson, professor Sidney, aos alunos que estão imensamente envolvidos nesta tarefa de oferecer um bom programa informativo a toda a comunidade local e regional. Agradecemos ao nosso chanceler, o professor Antônio Veronese, como um grande empreendedor que é, que abre mais uma porta de conversa e de serviço à nossa comunidade. Neste ano, sobretudo, em que a UNG completa 35 anos de serviços e de ensino, com uma contribuição toda especial na formação de um verdadeiro exército de educadores para a região, que hoje ultrapassa a mais de 10 mil professores formados por esta universidade, que labutam nos sistemas básicos e superior de ensino. Agradecemos a confiança e espero que possam tirar muito proveito do jornal UNG de televisão. Muito obrigado. Universidades privadas de todo o país descumprem a lei de diretrizes e bases, a famosa LDB. No entanto, a UNG ficou de fora desta triste realidade. Segundo o que prega a lei, as instituições privadas devem ter ao menos um terço dos seus professores trabalhando em regime integral, e isso a UNG vem cumprindo. A instituição, após a implantação do novo plano de carreira, que tem como política a valorização do professor, mantém mais de 33% dos seus professores trabalhando em regime integral. Além do que, 60% dos professores que atuam na UNG são mestres e doutores. Acordo entre o governo federal e estadual rende 23 milhões de reais ao Promed, Programa de Qualificação dos Professores do Ensino Médio da Rede Pública Estadual. Deste montante, 20 milhões serão revertidos para a qualificação de professores. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Fernando Haddad, do governador-geral do Alckmin, Gabriel Chalita, secretário da Educação e reitores de todo o país. Esta foi a primeira parceria entre a nova administração do Ministério da Educação e Cultura com o governo do Estado de São Paulo. Em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, o recém-impossado ministro da Educação, Fernando Haddad, assinou um convênio com o governo paulista e repassou mais de 23 milhões de reais para o Programa de Melhoria do Ensino Médio do Estado, o Promed. Professores, parlamentares e reitores das universidades paulistas, inclusive o reitor da UNG, professor doutor Valmor Bolan, fizeram presença na assinatura do convênio, que marca a primeira parceria entre a nova administração do MEC e o governo do Estado. O secretário de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, diz que o valor repassado será somado à verba já destinada ao Promed. Esse é um convênio em que o governo federal dá um valor de 23 milhões de reais, o governo estadual já deu o seu valor e o BID já deu o seu valor também. Então é um convênio que é o todo, é um convênio de 190 milhões de reais. Esses 23 milhões de reais especificamente, eles vão ser destinados quase 20 milhões à capacitação de professores, formação de professores, e os outros 4 milhões vão para a biblioteca. Para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esse é um grande passo para continuar a fortalecer o ensino médio, já que a base da educação está na qualidade dos docentes. Quando se fala em qualidade da escola pública, nós não estamos falando só de prédio, de equipamento, de informática, nós estamos falando essencialmente de professor. Então capacitação dos nossos professores, permanente através da rede do saber, teia do saber, curso de pedagogia, curso superior, pós-graduação, bolsa-mestrado, enfim, estímulo aos nossos professores. E já que o assunto era educação, o ministro Fernando Haddad aproveitou para enfatizar que a administração Lula, mesmo em meio à crise, tem feito a lição de casa. Olhar para trás daqui a 20 anos e dizer, não, o Brasil fez a sua lição de casa na economia, fez a sua lição de casa na democracia, mas fez a sua lição de casa na educação. E veja a seguir, a Universidade Guarulhos presta atendimento médico aos caminhoneiros. Responsáveis por transportar a vida do país sobre rodas, os caminhoneiros receberam um tratamento digno dado pela Universidade Guarulhos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, durante o terceiro comando cidadão. Sem tempo de ir ao médico, os profissionais da estrada adoraram a oportunidade de checar a saúde com exames preventivos. A campanha e reportagem de Simone Brambila. O terceiro comando cidadão, realizado em parceria com a Universidade Guarulhos e a Polícia Rodoviária Federal, atendeu cerca de 200 pessoas em apenas 3 horas. O objetivo é atingir o máximo de pessoas possível e o nosso público preferencial são os caminhoneiros, as pessoas que utilizam CD Rodovias, que têm pouco tempo para ser atendido a esses eventos de saúde. Caminhoneiros e funcionários da Infraero receberam atendimentos de saúde preventiva no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os alunos e professores dos cursos de Direito, Educação Física, Enfermagem, Odontologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia da ONG fizeram exames e deram orientações básicas de como cuidar da saúde. Você procura evitar usar o cotonete, no banho mesmo, depois de sair do banho, você pega a toalha e passa assim, porque a parede do seu ouvido está bem sequinha e a cera é a proteção do ouvido. Nosso objetivo aqui é estar orientando os caminhoneiros quanto a melhor postura para eles estarem dirigindo, quanto o que não pode ser feito em relação ao seu dia a dia, quanto a pegar um peso, quanto a se alongar de acordo com as suas atividades. Além do atendimento médico, as pessoas puderam consultar professores, advogados e alunos para tirarem dúvidas como leis de trânsito e trabalhistas. Nós fizemos atendimento na área trabalhista, civil, penal e algumas orientações referentes à legislação de trânsito também. O dia do Comando Cidadão foi muito agitado e também muito importante, tanto para as pessoas que passaram pelos exames, quanto para os profissionais envolvidos. Bom, está sendo muito eficaz para todos, porque a gente, geralmente nessa área, a gente não tem tempo nem disponibilidade para estar se cuidando um pouco mais da saúde, mas está sendo fundamental a importância isso para a gente. Além dos professores e alunos da Universidade Guarulhos, o médico da Polícia Rodoviária Federal, Dr. Ricardo Eurico, também participou das ações preventivas, fazendo exames de visão. Nessas campanhas a gente faz um diagnóstico geral dos caminhoneiros. Eles têm uma vida atribulada, não têm tempo para cuidar de saúde e quando a gente monta a campanha na estrada, a gente costuma pegar aí na faixa de 25% a 30% deles com problema de saúde. A orientação dada às pessoas, caso seja detectado algo, é procurar um médico e fazer o devido tratamento. De 100, só perdeu 60, só tem 40% de visão. A orientação é que eu procurasse um oftalmologista, porque eu já estou com a vista meio debilitada, meio fraca. E para a continuidade dessa iniciativa, o inspetor Pontes adiantou que em outubro será realizado mais um comando cidadão, programado para as rodovias. O Hospital Veterinário da Universidade Guarulhos teve sua rotina quebrada. O centro, que recebe 10 mil pacientes por ano, teve uma visita diferente, uma onça. Considerada como o mais belo animal do mundo, ela foi ao dentista. Isso mesmo, ao dentista. Confira a reportagem de Simone Brambila. O zoológico municipal de Guarulhos, que hoje abriga 243 animais, teve sua rotina alterada, porque uma onça pintada teve que ir ao dentista, no Hospital Veterinário da Universidade Guarulhos. O animal começou a apresentar mudanças de comportamento em maio deste ano e, por consequência, fraturou seus caninos. Isso é um problema muito comum no cativeiro, que é o problema dentário. O próprio tipo de alimentação, o próprio estresse do cativeiro, acaba levando esses animais a terem problemas dentários. O que aconteceu com esse animal foi que ele fraturou o canino e teve que fazer um tratamento do canal. Então, é isso que a gente está indo hoje terminar. Ele já fez a primeira etapa do tratamento e hoje ele vai concluir o tratamento. Por se tratar de um animal extremamente feroz, a onça teve de ser adormecida com uma alta dose de sedativo, para garantir a segurança dos funcionários do zoológico que fizeram seu transporte até o local da cirurgia. A ação foi acompanhada por veterinários da Secretaria de Meio Ambiente e da UNG. A equipe que está fazendo o trabalho é a equipe de anestesia, do serviço de anestesia, através do professor Fábio Futema, que gerencia a equipe de residentes. E a equipe de odontologia, na verdade, é um pessoal da Universidade de São Paulo, que tem um relacionamento antigo com a gente, de parceria, e que nos dá apoio nesses eventos. Então, a equipe da UNG é a equipe de anestesia. O procedimento cirúrgico começou com a intubação da onça com anestésicos, que permaneceu dessa forma até o final da cirurgia, sempre verificando a frequência cardíaca. O cirurgião da Universidade de São Paulo, Dr. Marco Antônio Gioso, foi o responsável pelo tratamento de restauração dos caninos do animal. Esse canino, que é até um pouco maior do que esse, já foi fraturado. Então, nós estamos vendo aqui essa região que é uma resina que foi colocada no tratamento de três meses atrás. Esse outro canino também foi fraturado, também foi tratado. E o outro canino, que é esse aqui, se comparar com esses dois, ele também foi fraturado. E os três foram tratados de uma maneira temporária, provisória, com medicação dentro do dente. Agora, eu vou fazer uma radiografia de todos eles, para tentar comparar com a outra, para ver se nós vamos manter esses dentes, ou vamos ter que fazer só o canal, ou extrair o dente. Além do tratamento de canal, os profissionais aproveitaram a oportunidade para realizar exames e diagnosticar alguma outra patologia. Após quatro horas de cirurgia, os especialistas conseguiram concluir com sucesso os procedimentos. Foi tudo tranquilo, o que a gente esperava que acontecesse, aconteceu. Os três canais estavam fraturados, que nós tratamos três a quatro meses atrás, através de uma restauração e uma obturação temporária. Parece que surtiu efeito e o organismo deu conta de debelar a infecção que havia. O dente está ainda a ponto de ser salvo e nós, então, tiramos todo aquele medicamento que nós colocamos e substituímos agora por um medicamento que é definitivo. E no cenário político nacional, a pauta continua sendo CPIs e mensalão. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir o povo. O primeiro é acabar com o PT e depois é tirar a imagem do Lula vinculada com o PT, né? O Lula tem que ser uma pessoa, o PT tem que ser totalmente outra, desvinculado. Nós, que estamos de fora, acho que pensamos muito melhor do que ele, que está lá dentro, viu? Foi sacanagem, porque esses caras deviam ser tudo presos, tudo em cana, porque nenhum despresta. Indignado, está sabendo? Indignado mesmo, de ser um brasileiro e ver tudo isso que está aí acontecendo. Meu emprego é esse daqui, minha alternativa. E os caras carregando dinheiro, né? É importante, né? Falar sério, viu? Acompanhe agora o comentário da semana. Me coube, nesse instante, fazer este comentário sobre o momento político pelo qual atravessa o país. Eu tenho muito pouco a dizer, além daquilo que todo mundo já sabe, que a dificuldade é muito grande. O Congresso atravessa essa crise toda por responsabilidade da massa que organiza o sistema político, e eleitoral do Brasil. Nós sabemos que o vício do Caixa 2, o vício de fazer as coisas por baixo do pano, vem de muito tempo neste país. Mas agora aflorou de tal sorte que não dá mais para esconder debaixo do tapete, o volume é muito grande. E seria muito ruim para nós se houvesse a irresponsabilidade de não haver nenhuma punição, acabar tudo em pizza. Agora há pouco fui perguntado aqui na plateia se eu achava que ia acabar em pizza. Eu acho que vai acabar em meia pizza sim, porque falta coragem ao nosso corporativo Congresso, porque é cortar na própria carne, falta coragem de tomar atitude. Então aqueles menos estabelecidos, menos precavidos, vão acabar pagando pato. Não existe, sabe, uma forma de sair sem alguém pagar a conta, alguém vai pagar essa conta. E provavelmente vai ser quem tenha menos condições de pagar. Espero estar enganado. Gostaria muito de estar enganado. Gostaria muito de ser contestado e de que houvesse uma correção nos rumos do sistema político deste país. Isso não me cabe, não cabe a você sozinho, cabe a todos nós. Termina aqui o Jornal UNG. Obrigado pelo carinho da sua atenção e até a nossa próxima edição. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma